Pessoal, mais uma vez aqui, agora com esse cara que eu admiro demais, o pastor Marcelo Sena, grande líder espiritual lá de Fortaleza, também é um parceiro aqui da Credmine, um irmão, um amigo, e hoje é saber o que foi que ele achou, quais foram as expectativas dele e o que ele vê para o futuro em relação ao nosso empreendimento, à nossa empresa. Fala aí, pastorzão, o que você manda? Guto, bom dia. Cara, eu fiquei assim, deslumbrante mesmo do que eu vi, porque até então, no momento atual, quando eu conheci a Credmine, que foi através da vida do pastor André, ele me falou muito bem da Credmine, em nenhum momento eu fiquei disturbiado, porque é uma pessoa a qual eu conheço e tudo, então, quando ele me falou, eu disse assim, rapaz, eu estou dentro desse negócio, pesquisei, estudei, o que eu quero falar aí para as pessoas que ainda não acreditam, estude, analise, vá a fundo daquilo a qual estão te oferecendo, porque eu fiz isso. Então, quando eu fiz isso, eu vi que o negócio realmente era verdadeiro, e depois que eu vim aqui, Guto, no Paraguai, e vi com os meus olhos, aí foi que o negócio mesmo, rapaz, o negócio é muito sério. Então, eu estou aqui muito satisfeito, porque realmente a Credmine, eu já estou há um ano na Credmine e durante esse ano, eu estou na Credmine, ela mudou realmente o contexto da minha vida, da minha esposa, dos meus filhos, realmente é um negócio que está mudando vidas. Como o nosso amigo falou, não envolve mais dinheiro, mas sim amizade. A gente, além de estar num negócio bom, que é um negócio família, a gente ganha muito amizade, e não tem coisa melhor que amizade, não tem coisa melhor. No Paraguai, fomos lá na mineradora, vindo lá as máquinas, trabalhando, como o nosso amigo falou, é máquina que não dá para contar, e realmente uma estrutura física enorme, sensacional. Parabéns aí para a equipe Credmine. Chama o pessoal para conhecer, quem tiver dúvida, quem quiser conhecer, né? Vem aqui no Paraguai, fala com a gente. É, você que ainda tem dúvida da Credmine, as pessoas a qual sempre ligam para mim, conversam comigo, eu quero te convidar, eu quero te fazer um desafio. Vem aí, na próxima viagem aí, venha junto comigo, com a equipe toda, para conhecer a estrutura. Aí você vai ter outra visão do que é a Credmine. A Credmine é fantástica. Ela realmente veio para mudar vidas e contexto de história de muitas famílias. Um abraço aí para você que está nos assistindo. Guto, obrigado por essa oportunidade. Foi bacana estar nós juntos aqui no Paraguai. Top! Amei! Show!